Falo desse amor que carrego aonde vou Como um eco a pé correjo, tá me elevado Pro lugar de onde nascem luzes Pensamentos vêm me induzindo a desejar Fico sem pra esperar algo que me leve além Nesse sonho que me uniu a você Recriando a esperança um novo dia nasce sob as minhas mãos E sei que pode ouvir agora a voz que incentiva nunca a desistir Sem ninguém tentar ser em vão Para se reguer precisará de alguém Vamos lá, te ajudo se quiser A conquistar aquilo que mais desejou Falo desse amor que carrego aonde vou Se amigos eu perder, algum dia saberei É um preço pronto a se pagar Eu corro sem parar Sem pensar em desistir Minha força vai além, meus limites vão mostrar Esse sonho que me uniu a você Tchau, tchau 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 Tchau